Ai, não vai ter mais casamento. Hoje pensei muito exatamente nisso. Como é que eu estava chorando uma pessoa que ria demais comigo, porque nós tínhamos já umas piadas fixas, a roupa da Yasmin era toda muito curta. Então quando ela passava eu dizia, tá de luto? Mami vai subir a bainha da sua roupa. Porque eram roupinhas muito pequenas e eu me lembro que ela passou no estúdio, a última troca de roupa, eu virei para ela e disse, tá de luto? Mami vai subir a bainha, ela disse, eu sabia que você ia dizer isso. Eu sabia. Ah, Mary, só você para me fazer rir hoje. Foi a última cena gravada por Daniela Pérez. Yasmin descia essas escadas e aqui embaixo parava para ouvir uma conversa dos pais. Parece que a vivacidade que Daniela Pérez emprestou a personagem Yasmin não fica gravada só em fitas magnéticas, mas também em cada canto desse cenário. Em cada objeto de cena. Na lembrança daqueles que hoje voltaram pela primeira vez a essa casa de subúrbio sem Daniela Pérez. Todas as minhas dores, eu sempre cheguei mais cedo na televisão ou no teatro. Porque eu acho que os deuses do teatro não deixam nada entrar. E sempre eu dizia, não tem dor, por mais forte que seja, que resista a representação de uma peça. Os deuses do teatro dessa vez não apareceram. Porque Yasmin não sossega, né? Olha que tinha visto que a pintura... Com lágrimas dos olhos, os atores tiveram que gravar como se ela ainda estivesse aqui. Não sei o que aconteceu com os deuses.